Olá pessoal do canal Escócia for Family! Welcome to Scotland! Agora vamos falar um pouquinho da escola da Brenda. Vai ser um vídeo seguinte, vai ser um vídeo de quando ela foi para a escola pela primeira vez, ela estava falando nada de inglês, aí ela contou o dia a dia, o que ela fazia na escola. Agora ela vai fazer um outro vídeo falando também o dia a dia, o que ela faz na escola, então vamos juntar esses dois vídeos aí, o antes e o depois. Oi pessoal, a gente está aqui, eu vou te falar, eu vou te contar uma coisa muito, muito legal. Hoje eu fui para a escola, só que agora eu já voltei, eu vou te contar tudo. A gente começou, eu e a minha mãe, estava lá no começo, aí a minha professora ia me chamar, aí era a minha vez. Aí eu fui, a gente fez uma atividade e sentou na smartboard. Aí ela tipo, falou umas coisinhas e aí a gente foi comer, que é duas horas de comer. Então a gente foi comer primeiro lá fora e pessoas tipo, não tinha, não tinha lunchbox, então tinha. Um pão que eu não gosto, tinha também omelete, que era um diferente que o meu pai faz. E um big potato. E eu tinha na lunchbox então, já que eu não gostava de nada, eu peguei e peguei na lunchbox. Aí eu peguei a minha água e fomos comer. A criança, a gente foi andando, a criança cuspiu em mim, toda na minha saia. E ainda era chocolate. Aí ficou um pouquinho sujo, só que agora o meu pai vai lavar. E vai dar para fazer um monte. Então a gente voltou para a nossa sala. Então vamos lá Brenda, você pode falar como que foi, como que é o seu dia na escola? Olha lá. Então, nós chegamos e pegamos as coisas na nossa sala. Não, desde a hora que você começa, quando você chega na escola, o que acontece quando a gente deixa lá? Então você vai e vamos, e vamos para alguns segundos, e é muito frouxe outside. Então... E a maioria dos de vocês ficam em alas de aqueles de gatos. E hoje algo aconteceu, e eu peguei uma boa parte. Os garotos foram throwing snowballs em alas de aqueles de gatos. Então você estava brincando de bolinha de neve no meu banheiro? Não, os garotos estavam fazendo snowballs e as garotas de garotas. Ah, ok. Depois, o que acontece? Tocou o sino? E aí, quando o banheiro rins, você vai dentro da porta que você era para começar. O P2s podem ir no P7 porque então é fácil entrar na sua classe 2. E aí, quando você entrar na sua classe, se você conhece o peso, você tem que escolher o seu lanche, é isso agora, né? Sim, então, hoje, o chico, curry, sanduíche, ou big potato, ou pack lunch, se você tem um lanche box. E aí, você tem que fazer o seu target. E aí, hoje, os garotos vêm, mas não, por algum motivo. E aí... E aí... E aí... E aí, aí, quando os garotosиваем, você se faz para cair. E aí, agora, você começa a pedir para produceradas. Então depois de ir apio. a terceira? e o Sharky te ensina o que fazer e antes disso nós cantamos a especial person's song e depois que se faz a especial dia da semana e nós temos que se sentar em uma chave e depois nós fazemos o que está no nosso chart e depois nós fazemos o número de coisas então quando a bell rings significa que é hora de jogar mas hoje nós não temos que sair se é frio, chuva ou chuva você não tem que sair mas se não tem que sair é isso? mas se não tem que sair você tem que sair e jogar com seus amigos quando está quente quando está sem chuva ok e depois depois de jogar nós nos depois de jogar e quando a bell rings e depois nós nós vamos o Sharky ela nos diz para que nos sentar e então ela nos diz isso nos diz o que fazer e hoje não tínhamos tempo de escrever então nós fizemos o número de dois depois do número de dois e depois nós tínhamos tempo e eu tínhamos um sanduíche um sanduíche e foi um sanduíche ou um sanduíche e eu escolho porque eu gosto de sanduíche ok você escolheu o sanduíche de presunto? sim ok só um e depois algumas vezes você recebe deserto e algumas vezes você não hoje não recebeu deserto ok hoje não recebeu deserto e depois quando a bela de novo nós tivemos de voltar para a aula e depois foi a ciência e eu ainda tive muito de aprender sobre o coração ah bacana o que mais? aí e depois depois da ciência nós nós mudamos nós nós mudamos nós 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 uma tira e nós 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 estamos esperando bater de novo para sair Sim, e então, nós não conseguimos ler uma história, mas normalmente nós conseguimos ler uma história. Porque todos estão tão ocupados com suas roupas, casas e tudo mais, e é tão fácil. Então tá, então só para acelerar, aí vocês saíram, a professora leva todo mundo para fora, e aí quando você vê o pai e a mãe, a professora deixa você sair, certo? Então tá, só para mostrar para vocês como que foi o antes e o depois, para vocês verem a diferença do inglês dela. Quando eu só falava português e agora só estou falando inglês, só. Beleza? Joinha, alguma coisa para falar? Não? Então tá, então fala aí. Subscribe. Like. Like. Share. Só isso. Tchau, tchau. Bye.